Música Ao me ajoelhar Para orar a Deus Certo de encontrar Um Deus a me ouvir Sei que só Tu és Deus Sei que és Rei Não posso duvidar Por tudo quanto Tu tens feito e fazes por mim Diante de Ti Quero oferecer Levar ao altar O meu coração Vou te adorar Ó Deus Prazer Em nome do Senhor Vitória Vitória Consumada Estar Louvar é o meu maior prazer Tudo Vitória Consumada Está Louvar Louvar é o meu maior O meu maior Música Música Prazer Prazer Tchau 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 Tchau